Fala galera, aqui eu sou o Aleus Telerblox No vídeo de hoje estamos aqui no nosso ator do evento novamente E pra mostrar pra vocês um novo código Que saiu aí né mano, e se você não é inscrito no canal Se inscreve, ativa o sininho pra não perder ainda Vídeo postado e deixa muito like E manda o seu like, é muito importante Para os próximos vídeos Peraí que eu vou equipar um pastilho mais diferenciado Vamos ver isso aqui ó, como é que ele fica Opa, caraca moleque Que isso, deixa o seu like Só pra começar o vídeo ó Vamos que vamos, vamos nessa galera O seu like é muito importante, a sua inscrição também Vê o seu comentário e ativa o sininho Depois de se inscrever aí, rumo aos 100 mil inscritos Que isso vai me ajudar demais, vamos aqui no sumo Resumo, vamos pra cá, vamos ver Como é que vai ser aqui, vamos dar uma olhada E vamos começando Ativando logo esse novo código O código é muito simples de ser ativado Vocês já sabem aí galera, esse aqui é o novo código JuliUpdate Vai te dar uma nova unidade Aí, tá vendo galera, uma nova unidade Zinha, muito incrível E também vai te dar 2 mil gemas E 150 de Stardust Galera, isso aí é muito da hora Aí está, isso aí é o novo código Mano, não saiu o novo código ainda Esse é o único código novo Que está funcionando E a galera pediu ontem pra trazer um vídeo Só pra confirmar o código E continuar com um vídeo novo Pra chegar pra mais pessoas aqui no canal Beleza, então vamos que vamos Esse aqui é o novo código Lembrando, o código é muito simples JuliUpdate Juli43 Juli43 All Update Sei lá, não é 3 não Acho que estou falando errado No inglês eu não bojo, galera Parece aquele negócio do Minecraft Comecei a tomar água Que da hora, mano Vamos que vamos Galera, vamos pegar aqui Algumas coisinhas aqui, mano Acho que eu vou pegar Alguns personagens aqui E aproveitar Gastar uns Stardust Aqui com vocês, né mano Os Stardust São muito bons de ser gastado Eu quero ver se eu pego Alguma coisa bacana, mano Vamos ver aqui, galera Vamos ver qual que eu fico mais Vamos ver o melhor Pra gente aqui, ó Vamos pegar logo esse aqui, vai Galera, está muito mais fácil De pegar personagem aqui agora, né Eu estou com 500 e pouco Stardust ali, mano Isso me deixa muito feliz Os Stardust gastam muito rápido Mas porém Vem muito personagem Aqui eu estou gastando Feito doido, galera, ó Nem está vindo tanto personagem Esse aqui não vai vir personagem Bom, não Já vi já logo de cara Já vi logo de cara Quem não vai vir Personagem bom Isso aqui Mas vamos lá Vamos ganhar mais 50, né Vamos gastar mais aqui Até conseguir os 50 Ó Seita doido A personagem Por menos está vindo Uns 5 estrelas ali, né galera Dá para a gente poder Ver o que pode mudar Nele ali e tal Mas está tudo bem, mano Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos ver Queria muito pegar Só outros 5 estrelas Mas está bem difícil até Ó, pegou Boa Vamos mais uma E vai ter a outra De graça, né mano Vamos que vamos Isso aí já nos ajuda demais, mano Quanto mais de graça tiver Melhor para a gente Ó Eu nunca tinha visto essa Ah Joga, 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 joga Boa, joguei Explodiu Vamos ver Caraca, isso aqui eu nunca tinha visto Mano, eu nunca tinha feito isso aqui não Boa Procario primeiro, hein Vamos ver Na explosão Ó Segunda explosão Ó É Isso aqui nunca revinha algo bom, mano Pelo que eu estou vendo Está difícil, galera Está difícil Vocês estão vendo que está difícil Eu tento Mas fica difícil, cara Eu tento pegar alguma coisa boa, mano Comenta aí embaixo Qual foi o melhor personagem Que você pegou hoje Aí no anual Estatual de Defensa, mano Deixa esse comentário Que eu vou querer saber, mano Eu estou gastando horrores aqui Estadantes E não consigo pegar nada, mano Isso aqui me deixa um pouco Chateadozinho Mas pelo que eu estou vendo A gente merece pegar alguma coisa Ó Boa Pegou 5 estrelas Diferente, mano Quanto mais Eu quero 5 estrelas acima, galera Que eu posso evoluir Eu posso utilizar ele Que é um personagem diferente Que eu não tenho Quanto mais 5 estrelas Eu tiver Melhor pra mim, mano São 10 personagens Tem ano que vem muito 5 estrelas Tem ano que vem pouco E assim vai, né Eu não vou gastar mais Estadantes, não, mano Vamos ver aqui no normal No normal Eu tenho muita zap Pra pegar esse aqui De 5 estrelas, né Rainha do Gelo De Gelo Eu estou com 2 mil 22 mil gemas Até A galera fala Ah, Stanley Qual o nível Pra poder utilizar esse novo código O nível, galera É nível 40, tá É nível 40 Pra utilizar o novo código Vamos ver qual o PetV aqui do mês Não seja de Robux Ah, mano 210 Robux, velho Achei que era de Achei que ia ser de gemas De gemas é muito bom, mano Quando vem de gemas Ali devia ser Uma montaria de gemas, mano Isso ia ajudar demais Demais, demais, mano Então é isso, galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até aqui Se você não é inscrito no canal Se inscreve Ativa o sininho Para não perder no vídeo postado Muito like Muito comentário Vamos ser inscritos Tamo junto Valeu Falou Fui Verdade Ao vídeo, né, mano Vamos skip, 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 skip Boa Perfeito, galera Ó Só ver o que vai vir pra gente Quanto o minuto de vídeo já tem aqui, mano? Já tem 7 minutinhos de vídeo Dá pra gente poder pegar aqui E dar continuidade Galera, sério Eu tava muito ansioso Pra descobrir qual código era Galera, louca, velho Louca demais Pra saber qual código era E a gente já descobriu, mano Então, ó Finalzinho Peguei um ali, mano A galera ficou doida Pra pegar esse código, velho De verdade E eu impressionado, mano Eu tava impressionado assim Porque Era um código Que não estava funcionando, mano Eu já tinha ativado esse código E ele não estava funcionando, né? Então, foi muito louco isso, velho Ver a galera louca Pra pegar o código ali Foi impressionante, mano Que da hora, velho E agora funcionou E a gente conseguiu ativar Aqui na conta aqui, né, mano Então, galera Eu quero agradecer a todo mundo Que comentou aí no vídeo Comentem bastante aí também, galera Sobre o código Se funcionou pra vocês também, tá? Requer um certo level Até um Ó, pegamos o de graça aqui Até um level também assim, galera Que não dá trabalho, né, mano? Level 70 É um level mais comum De ser utilizado, tá? Os códigos aí Estão pegando um level mais baixo Pra galera Ficar mais acessível, tá? Galera Tem bastante gente ainda Level baixo Mas os códigos agora Estão vindo com levels Pra poder ser liberado, mano Até isso, galera Eu quero agradecer a todo mundo Que assistiu até aqui O códigozinho funcionou perfeitamente E agora Só o padboa Deixa eu ver se eu encontro, galera Eu vou cancelar todos aqui Que estão equipados Eu quero ver se eu encontro O nosso Goku Black, mano Basicamente Ele vai estar aqui, galera Ele tem que estar aqui, mano Não tem lógica Porque assim, né? A gente ativou o código ali Pra gente poder pegar um personagemzinho Mais ou menos Esse aqui Você sabe, né? Vamos ver E será que eu utilizei ele Pra fazer alimentação, galera? Eu não creio que eu fiz uma loucura dessa Se eu fiz essa loucura Vocês deixem no comentário, mano Que eu quero saber Que são tudo level 5 aqui, mano Olha, galera Tudo level 5 Agora level 4 E é esse aqui, eu acho, hein? Será que é esse, galera? Acho que não vai ter mais nenhum, não, mano Eu acho que é esse aí mesmo Essa unidade É ela aí mesmo, galera, ó Que top, mano Que da hora, velho É essa a unidade Deixa eu colocar ela no braço aqui, ó Vou remover ela aqui Colocar ela no braço Cadê o Goku? Goku Black Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Aquela aqui, galera, ó Esse é o novo personagemzito Que top, mano Que da hora, velho Isso me deixa bastante satisfeito Porque é um personagem muito da hora, mano De verdade Mano, que bacana, velho Olha isso, galera Que top Muito bacana mesmo Aqui eu vou deixar aqui Pra eu poder tirar um printzinho Vou deixar no claro também, né? Vou deixar aqui assim, ó Pra ficar bacana no print, galera E é isso Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até aqui Se você não é inscrito no canal Se inscreve Ativa o sininho Pra não perder no vídeo postado Deixa o comentário E comenta pra mim, mano Saber aí se é esse mesmo personagem aqui, galera Porque eu ainda tô na dúvida, mano Ainda tô na dúvida Se é esse o personagem Do Goku Black Que veio no código Ai, ai, ai Mano, não sobe aqui, velho Que pai, ó Mas é isso Deixa o like, se inscreve no canal Arruma-se inscrito E até o próximo vídeo Tamo junto, é nóis Valeu